Eu queria começar aqui reconhecendo, com exceção de ontem, é claro, a condução que V. Exª tem tido nessa comissão. Nós não tivemos em nenhum momento de discussão a alteração da ordem do dia. V. Exª sempre cumpriu o que determina o regimento. Leitura da ata, expediente, ordem do dia. Eu gostaria de saber por que hoje nós inverteríamos esta ordem. Por que nós não começaríamos com a ordem correta que dispõe o regimento? Qual é a pressa que nós temos para fazer essa votação, tendo que alterar a ordem dos trabalhos? Nós somos contra essa alteração. Aliás, Sr. Presidente, essa comissão teria 40 sessões para fazer a discussão da matéria. 40 sessões. Nós devemos estar na 25ª. Pergunto de novo, qual é a pressa? Votar a reforma da Previdência vai colocar comida na mesa das pessoas? Vai colocar trabalho para as pessoas? Votar a reforma da Previdência vai dar renda para as pessoas? Não vai dar. Não vai botar comida na mesa do trabalhador, não vai dar renda para as pessoas, não vai dar emprego para as pessoas. O que nós vamos ter é a redução das aposentadorias. O que nós vamos ter é a dificuldade para o povo brasileiro se aposentar. O que nós vamos ter é a destruição do regime geral de previdência social. Por que estamos fazendo isso com pressa? Vossas Excelências, quando votaram a reforma trabalhista aqui, prometeram que o Brasil teria emprego, que melhoraria as condições econômicas das empresas. Estamos com 14 milhões de desempregados, Sr. Presidente, 25 milhões de pessoas no subemprego, muita gente no emprego precário, e os desalentados que deixaram de procurar emprego. Aonde a reforma trabalhista, que solucionaria o problema do país, melhorou o país? A Emenda Constitucional 95, vossas Excelências votaram na pressa, o teto, não deixando que as despesas de educação e saúde pudessem crescer. Disseram que isso ia resolver o problema do orçamento e o problema fiscal. Onde que resolveu o problema do orçamento e o problema fiscal? A saúde e a educação estão sem recursos. Nós estamos com a menor taxa de investimento que esse país já teve. Como é que nós vamos gerar emprego se a construção civil está no chão? Quem é que emprega nesse país, a não ser grande parte da construção civil? Prometeram entregar desenvolvimento votando isso. Entregaram o quê? A quebra da economia. O PIB vai crescer menos de 1%. E de novo vem com a ladainha da reforma da Previdência, que a reforma da Previdência vai melhorar, vai tirar direitos de novo. Vão baixar a pensão por morte para menos de um salário mínimo. É uma vergonha a gente ter gente ganhando menos que o salário mínimo no país. Por que a pressa? Por que que ontem foi o tratoraço aqui na comissão? E hoje, de novo, nós vamos entregar para o povo brasileiro o quê? Eu gostaria de saber. Se a base do governo aqui disser que votando a reforma da Previdência vai colocar comida na mesa do povo trabalhador, é possível que a gente vote. Agora, o que vai acontecer é que vão retirar direitos. Por isso, senhor presidente, nós encaminhamos contra essa alteração da ordem do dia. Não há necessidade de fazermos isso no atropelo. Não há necessidade de não discutirmos aprofundadamente a reforma da Previdência. Quero aqui dizer, nós teríamos 40 sessões para discutir a reforma. Estamos na 25ª. Quando é para tirar direito do povo pobre, do trabalhador, a base do governo é rápida. Essa casa é rápida. Quando é para defender trabalhador, as coisas aqui demoram. Só quem tem lobby é que vem aqui fazer pressão. Onde está o pessoal que ganha o salário mínimo? Onde estão os aposentados que ganham até dois salários mínimos que vão ser prejudicados? Esses não têm dinheiro para vir no Congresso Nacional. E, enquanto isso, essa casa faz negociação com setores que têm recursos e toca a reforma. É um escândalo que está acontecendo aqui. Quero deixar registrado. É um escândalo que está acontecendo nessa casa a votação dessa reforma da Previdência. É um dos piores projetos da história do Congresso Nacional, que vai responder ao povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores é contra essa reforma. É contra esse projeto, portanto, é contra também o requerimento que altera a ordem do dia para apressar a votação.